Tudo bom? Ó, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, tá? Vocês vão vir aqui, certo? Tirar Clear Head, certo? E colocar Insomaniac, aqui ó. Tá? Insomaniac. Então, tirar G.L. aqui, tirar Insomaniac. Ok? Deixa eu ver, acho que tem um HP mais aqui. Aí. Vou meter um HP mais 20 nele, que é melhor. Não precisa nem Eater, não precisa nada disso. Beleza. Já tá com Insomaniac, não precisa mexer. E o dele também já tá com Insomaniac, não precisa mexer, tá? Ah, é... Põe isso aqui, ó. Tira Clear Head aqui. E... Loud Mouth e coloca Ralf MP. Não quer isso? Aí, agora vai. É isso. Ralf MP, tá? Que vai diminuir o custo dos MPs do Vivi. Como a gente vai ter que ficar usando o Reflect, se a gente não diminuir o custo, vai ficar muito pesado, tá? Então, vamos entrar aqui. Vamos indo. Lembra que tava cheio de gente? Agora não tá mais, tá? Deixa eu só confirmar. Não, né? Não. Beleza. Aqui, ó. Você entrou aqui? O que vocês querem? Então, vamos lá. Esse aí é o Bispo, tá, do Monte Kulug, e aí, né, de Estogasa, e aí ele viu os Magos Neves passando aí. Eles foram direto para o Monte Kulug, certo? Gente, se você tiver na versão original, aqui vai ser um pouquinho chato, porque você vai pegar uma luta meio encardida, tá? E tem que pegar uma luta específica. Aqui, quando a gente veio antes, se vocês lembrarem, né, só tinha algumas coisas, né, não tinha muita coisa aqui. Agora, a gente tem muito mais aqui, né? Beleza. Gente, verifica aí se você tem alguma coisa para prender. Os idane meu, eu acho que já está praticamente, prendeu tudo já. Magic Brake. Tá prendendo os Mod Meteor, e aqui a gente pega Blizzaga, Tundaga e Firaga, tá? Não vai precisar agora, então não precisa se preocupar com isso, tá? Aqui, ó, Death. Pronto, o Vivi é o que mais está no aprendizado aí, né? Bem, o Zidane tem a arminha aqui, ó, Zulini em shape, que a gente não vai usar para nada, ok? Então, a gente tem que pegar duas lutas, ok? Dentro do lugar, porém uma é obrigatória, então não precisa nem se preocupar. É, aqui, ó, vem aqui com esse mugo e fala com ele. Sim, por favor, tá? Vambora. Ah. Ali atrás dá para apertar para ver a ilha ali, mas não tem problema. Se você veio aqui antes, estava fechado, agora está aberto. Montgulug. Olha, gente, eu vou tentar pegar a luta logo de começo, para não passar muita raiva, tá? É, se você quiser, pode colocar Body Temp, tá? Que também é importante aqui. Deixa eu aproveitar e fazer isso. Ah, tirar o Topo, acho que eu esqueci. Ah, eu vou tirar o Topo, acho que eu esqueci. Ah, eu vou tirar o Topo, acho que eu esqueci. Ah, eu vou tirar o Topo, acho que eu esqueci. Ah, eu vou tirar o Topo, acho que eu esqueci. Ah, eu vou tirar o Topo, acho que eu esqueci. Ah, eu vou tirar o Topo, acho que eu esqueci. Ah, eu vou tirar o Topo, acho que eu esqueci. Ah, eu vou tirar o Topo, acho que eu esqueci. Ah, eu vou tirar o Topo, acho que eu esqueci. Pronto. Beleza. Primeiro vamos atrás do bicho que eu falei, né? Vamos aqui. Falei para vocês ter um bicho, né? Então vamos atrás dele primeiro. Aqui, ó. Red Hat. Não tem nada, tá? Só ir embora. Deixa eu só ver aqui. Ah, aqui, ó. Saber que tinha alguma coisa aqui. Aqui, ó. Eter. Agora vem para cá, certo? Beleza. Aqui já pega a luta com o bicho que a gente quer, tá? Deixa eu ver se vem de primeira para ajudar nós. Não, vem um outro bicho. Ó, vocês viram aí, né? Facinho da elipse. Aí. E deu stop, matou. Aí, acabou a luta. Ele ia perder counter. Nem lembro o que estava dando counter para ele. Nossa, era a Valida Enchilio aqui. Beleza. Vamos pegar a luta logo. Vai. Vocês viram o macete aí para ir mais rápido, né? Já começa a correr, para não passar raiva. E aí, vamos lá. Olha só. E aí. Tá difícil pegar a luta, hein? É aqui? Ah, tem que vir aqui primeiro, ó. Deixa eu dar uma diminuída. Tô deixando... Pegando luto, vou ver se eu pego a luta com o bicho, tá, gente? Nossa, fez tudo menos o que eu queria. Aí, ó. Ó, boa tempo, porque, né, os bichos é treta. E aí. E aí. GOLDY HARPIN Deixa eu ver se é a luta que eu preciso Tá difícil Eu tô errado Beleza É só descer aqui pra continuar em frente Mas a gente não quer ainda Tá Estamos indo Lembra que eu deixei sem encontro por causa de pegar a luta com o bicho Tá Aqui embaixo Não acho Não é? Não acho Não acho Não acho Não é? 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 Beleza, o bicho dormiu, certo? É, eu vou com o Stanley aqui usar uma high potion aqui pra não morrer. 2.400. Beleza, só comer agora. 3.400. Beleza, só comer. 3.400. Beleza, só comer. Ae, Twister. Pegamos. Ainda bem que eu usei uma coisa errada. É, Demi, tá? Tirou um quarto da vida. Aqui vai tirar um quarto da vida, tá? Vai ter que pegar nível, não tem jeito. Ok? Por que deu o eco, não sei. Ok. É... Eu vou... vou gastar um pouco desse delixir aqui que tá sobrando tá vamos mexer aqui beleza pegar o meu delixir gastei quatro ganhei um soma de menos três aí beleza vou salvar de novo aqui no Muggle porque eu não tô afim não e ainda não pegamos luta com o bicho que precisa uma maravilha aí vou para o outro lado agora e aqui tem outro Muggle certo aí nós temos que falar com ele aqui ó e aí ele me deu um outro cuponute e aí ó ele vai falar para mim ó entrega para o Mojitaka que é o Muggle que a gente viu ali aqui atrás né então vamos atrás do outro Muggle que tá aqui atrás ó e três Muggos no mesmo lugar velho incrível negócio caramba não vem o bicho velho E aí E aí E aí Não peguei. Isso, obrigado. Moguinete. Pronto. Sim, é... A gente fez um... Entrega de carta a 3 metros. É, eu tô ligado. Eu tô ligado. Eu tô ligado. Eu tô ligado! Morre! Nossa, é alta. Que difícil, hein? Vamos lá. E aí E aí E aí E aí caramba a dificuldade daqui velho nossa Veneira x da auto-float bizarra E aí vamos lá terminar ainda lá para o canto tá ó aqui ó bem nesse esse cantinho aqui ó aqui não tem outro não eles vão para a direita aqui gente mais bicho aqui tá vamos indo vamos indo vamos indo aqui não beleza Ah é coloque equipe aqui certo e proteja contra vento E já tá aqui ó aí eles vão tomar menos dano de de vento tá 50% menos de dano de vento esqueci isso aqui é detalhe ai ai que delícia que eu tô dando tempo de vídeo já nossa 21 minuto já E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Caramba, eu não pego a luta com o bicho. Gaia Gear. Ok, pegamos Gaia Gear. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Beleza, gente. Como a gente faz pra ganhar essa luta sem... Sem... Sem tomar no rabo, tá? Beleza. O externo da Defende. Vamos roubar a coisa de dano, que não tem outra opção. Cu, Vivi. Vamos dar Stop. Certo. E com a... Com a Quina. Gente, dá o What's That, tá? Top. Tá? Pode acelerar agora. O bicho vai virar de costa, tá? É... Ah, isso não vira. É... O que é isso? Vamos lá. Aêêêêêêê! Top dos dois. Pronto. Falta o promise ring, né? É. Auto rest, que ela não tem ainda. O Vivi, vocês estão vendo que o negócio dele é muito demorado, tá? Então. Sejam cientes aí da demora. Mas como o Vivi? O Zidane não tem mais nada, então. Aprender. Beleza, vou salvar aqui. Porque é o seguinte, agora eu vou... Eu vou pegar a luta aqui. A ver se pega a luta com o bicho. Aê. Putz, que dificuldade. Dificuldade. Beleza. Gente, como a gente faz fácil aqui, tá? Presta atenção. Dá aqui, você pode defender. Beleza. Começa com o Knight, ok? Quando esses caras usarem isso, tá? Você fica assim, ó. Correndo. E aí dá miss. Não me pergunte, tá? É... Cadê? Demi. Aqui. Demi. Ori. Não pegou. Tentar comer ele e ver se vai. Aí, ó. Viu? Por que que isso funciona, eu não sei, tá? Isso funciona. E aí? Eu tô com o bagulho de tomar menos dano, né? Tá difícil. Tá difícil. E aí? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eiko, use Terra Horming Eiko, use Terra Horming Eiko, use Terra Horming Eiko, use Terra Horming E aí ele fala aí, né, o que aconteceu, que o Moggy usou Trance, e aí por isso que ele ficou daquele jeito. Em vez de ter o Alexander, né, a gente tem o... O Madden, que chama isso aí. Gente, essa luta obrigatoriamente tem que ter o Zidane, a Eiko e mais dois personagens, tá? Então o Vivi não pode estar nela, então se você estava com o Vivi aí, ele vai sair fora. Então a Eiko entra no lugar do Vivi, no caso. Beleza, aqui rola um pequeno probleminha aqui, tá? Que é o seguinte, nós temos que roubar com o Zidane, ok? E roubar com o Zidane não é difícil, tá? Não, não é difícil. O problema é ficar vivo. Temos a Eiko, né, vou deixá-la com defesa por enquanto. Ah, uma curiosidade, tá? A gente roubou aqui vacina dele, ok? Só tem uma e todo mundo pegou vírus, tá? Tchau, tchau. Gente, se você tiver muito remédio aqui, ó, que nem eu aqui, o ideal agora é usar Angel Kiss, tá? Cadê Angel Kiss? Angel Snack, né? Ah, meu saquinho... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Dava pra comprar a vacina ali no cara, no MOG, se eu não me engano. Ah, mas esse bicho aí tá tralado já. Ah, mas esse bicho aí tá. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, que lutinha mais chata, cara. Ah, que lutinha mais chata. 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 Não me lembro de ter me casado com um sapo. Sou eu, Cid. Claro, com esse bigode, realmente você. Meu torrão de açúcar. Mas... Eu entreguei o seu barco favorito por um homem chamado Cleo. Tudo bem quando... Meu doce frogwog. Vamos chegar em Lindblom. Então... Gente, eu vou pausar aqui. A gente continua no próximo episódio, porque já tá dando 50 minutos aqui de gravação. Então, picotar no meio não dá, né? Então, falou, valeu. Até mais. Fui. E eu vou ser caprichoso, né? E vou lá, download, bonitinho, pegar Frosty, peredéus. Tá? Ou não. Ah, não vou não. Depois eu pego. É... Dá pra pegar lá na quimera. Dá pra comer a quimera lá na memória. Então, falou, valeu. Até mais. Fui.